E aí família, tamo junto, tamo misturado. Hoje nós vamos falar de uma notícia muito intrigante, muito interessante, sobre a penitenciária estadual de Rio Grande, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa penitenciária tá usando, pra ajudar na vigilância dos presos, ganso, sim, o ganso. Ganso é um animal muito alerta e é um animal que vive em bando, ou seja, eles estão sempre circulando. É comumente conhecido por ser um animal de alarme. Ele percebe algo estranho em qualquer movimentação e ele já começa a dar sinal. Por isso que a penitenciária estadual de Rio Grande resolveu colocar gansos em algumas partes externas da penitenciária. Por quê? Porque a vagabundade tava começando a ser esperta. Sim, pessoas chegavam próximo dali da penitenciária e arremessavam pra dentro drogas, celulares, entre outras coisas a mais. E o pessoal resolveu colocar ali ganso. O ganso é um animal muito alerta, como eu já falei pra ti. É um sentinela por natureza. E já na Roma Antiga, se utilizava os gansos pra vigiar alguns templos religiosos. Aqui mesmo, no estado do Rio Grande do Sul, eu me lembro, quando eu era pequeno, os comentários, ó, o vizinho lá botou um ganso. Ninguém mais se aproximava. Por quê? O ganso é pau-ferro, galera. Tu te aproxima do território dele? Se ele tá em bando ainda mais, ele vem pro confronto, ele vem te atacar. Ele vem te bicar. Eu tô pra dizer que o ganso tem mais temperamento que muito cachorro que a gente vê por aí. Eu tenho mais medo de um ganso do que de alguns cães que se dizem cães de guarda. A penitenciária de Rio Grande possui 15 cães e ganhou 7 gansos pra fazer esse projeto experimental. Foi doado esses 7 gansos por um sargento da reserva. E esses gansos vão custar a quantia, a bagatela de 60 reais por mês em ração. Além de tudo, é muito econômico. Eu já tô começando a pensar em colocar um ganso aqui em casa, só pra dar aquela caprichada. Então fica aquela dica. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão de guarda eficiente, pode agora optar, guardado as devidas proporções, em ter um ganso. Eu achei que tu ia gostar dessa notícia. Se tu gosta dessas curiosidades envolvendo guarda, etc. Dá um like nesse vídeo, compartilha e te inscreve nesse canal. Porque tem muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro e ganso também agora. Bora!